Daniel, justamente porque você falou bastante sobre o retrospecto da BR Distribuidora, eu queria olhar um pouquinho mais para frente, principalmente na área de gás natural, que a empresa está entrando, também algumas questões de corte de custos e saber também as próximas vias de crescimento da BR Distribuidora, se esse filme está sendo interessante nos últimos trimestres, o que você avalia daqui para frente, também com essa entrada do CEO, do Wilson Ferreira Júnior, com toda essa movimentação interessante e, claro, depois que a gente tiver uma queda ali nos números da pandemia, uma retomada um pouco mais interessante, volta dos veículos, tudo mais que você comentou, o que você enxerga para a empresa daqui para frente? Certo, ótima pergunta, é para o futuro mesmo que o mercado acaba olhando, e eu acho que, por um lado, a gente vê, espera uma melhoria dos indicadores de venda de combustível, porque eu acho que é o caminho natural, com o controle da pandemia, aumento de vacinação, embora tenha aí um porém, pelo menos no curto prazo, agora com a variante delta, nos Estados Unidos a coisa evoluiu muito rápido, apesar do número de vacinados grande, evoluiu muito rápido, fez o CDC voltar ao uso de máscara, e eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não está tão atento a esse cenário, porque ainda pode complicar um pouco. Mas, enfim, tirando esse aspecto da melhoria, que é natural com o retorno da mobilidade, o que eu acho que também vai voltar toda, eu acho que as empresas aprenderam que pode se otimizar muita coisa, eu acho que o formato virtual para muitas coisas tem funcionado muito bem, eu acho que as empresas vão adotar isso, isso vai ter um impacto também no consumo de combustíveis. Ninguém vai voltar, acabou a pandemia, tem um fim, acabou a pandemia, vamos voltar com tudo para todos os eventos, sair voando de avião, fazer todas as viagens, não, acho que muita coisa você percebeu que você pode economizar e ter ganhos fazendo dessa forma, mas eu acho que o setor vai se reinventar para oferecer serviços, outras formas de capturar a rentabilidade. Uma delas, que a BR anunciou, inclusive nesse último relatório, é que ela quer desenvolver mais a área de trading, ou seja, a sua parte de comercialização de produtos, e aí eu acho que o etanol se destaca, principalmente porque agora deve ter esse assunto da MP, da venda direta das usinas para os postos, eu acho que vai ter um caminho para as empresas desenvolverem esse aspecto de negociação e para os derivados em geral. Ela anunciou que quer fazer uma comercializadora de etanol para permitir capturar arbitragens, acho que as diferentes regiões, como a BR, acho que a gente tem que lembrar isso, quando a gente está falando de BR distribuidora, é uma empresa com uma capilaridade gigante, ela está espalhada pelo Brasil inteiro, como poucas empresas estão, e acho que isso é uma vantagem muito grande para ela, porque ela já faz um trânsito de produtos enorme para chegar em áreas remotas, em áreas onde ela pode expandir, e que tem muito mais mercado para se colocar. E eu acho que a ênfase no cenário de transição energética é o caminho que também tem uma exposição muito grande aí, eu acho que desde, ela na verdade contratou uma consultoria internacional para fazer uma revisão do portfólio, mas acho que tem aí tanto de geração, distribuição, ela comprou uma empresa de distribuição, e eu acho que ela deve investir um pouco mais nesse segmento, é isso que ela pelo menos tem anunciado, e como eu falei, a gente está esperando algumas novidades virem aí, eles anunciaram para a gente, que nesse Investor Day, no começo do mês que vem, deve vir mais novidades sobre esses assuntos, transição energética, sobre o futuro da BR, mas o que eu vejo não é fugir muito disso não, é melhorar o que já existe e acrescentar essas vias que são os veículos energéticos do futuro.